Ei, vem, arrasta o sofá, é forte Eu sempre quis seu bem Quem é você pra me julgar? Se liga no movimento Não fica bem pra mim Mas vou pedir pra perdoar Tem certeza, tem certeza Que não vai mudar de atitude Tem certeza, tem certeza Que não vai longe demais Ei, eu peço de joelhos Nesses joelhos Eu primeiro quero ver pra crer Ninguém vai me dar pros selhos Eu preciso ver pra crer Quem tem seu tempo todo pra mim É muito forte Por menos que um tris Me faz feliz em pão tentar Viver é ilusão Mas vou pedir pra perdoar Não, não, não Tem certeza, tem certeza Dá certeza que não vai querer pela metade Viver é ilusão Dá certeza, tem certeza Que não vai longe demais Ei, eu peço de joelhos Nesses joelhos Eu primeiro quero ver pra crer Ninguém vai me dar pros selhos Eu preciso ver pra crer Ninguém vai me dar pros selhos E eu peço de joelhos Eu primeiro quero ver pra crer Ninguém vai me dar pros selhos Eu preciso ver pra crer Eu preciso ver pra crer Oh, 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 oh. Ninguém vai me dar conselhos, eu preciso ver pra crer em Deus, seu tempo todo pra mim, oh. Ninguém vai me dar conselhos, eu preciso ver pra crer em Deus, seu tempo todo pra mim, oh. Ninguém vai me dar conselhos, eu preciso ver pra crer em Deus, seu tempo todo pra mim, oh. Ninguém vai me dar conselhos, eu preciso ver se eu... Ninguém vai me dar conselhos, eu preciso ver pra crer em Deus.